Agora vamos direto à Brasília com o Délio Rocha, que tem informações sobre os trabalhos na Câmara dos Deputados. Daqui a pouco nós vamos falar aqui sobre as eleições, que os olhares começam a ser voltados também para as eleições. Para o Enem também, daqui a pouco nós vamos falar sobre esse anúncio do Ministério da Educação de ontem, o ministro Abraham Weintraub falando sobre as possibilidades do Enem. Mas vamos ao foco, vamos ao que interessa, Délio. E agora o Congresso também vota e aprova a utilização obrigatória das máscaras faciais. Bom dia, Délio. Nádia, bom dia para você, para o Fenelon, meu bom dia a todos. É isso mesmo, viu Nádia? Ontem a Câmara aprovou um projeto de lei que prevê o uso obrigatório de máscaras em espaços públicos e até em espaços privados acessíveis à população. Nádia, e essa obrigatoriedade se estende também ao transporte público. E olha, quem descumprir essas medidas aí, a pessoa está sujeita a pagar uma multa de 300 reais. Esse projeto, claro, ainda vai tramitar mais no Congresso, mas caso seja mantido da maneira em que está, aí cabe a governadores e prefeitos determinarem os órgãos que vão fiscalizar essa medida e também que vão fazer o recolhimento dos valores. Agora, existe uma orientação nesse texto para que o poder público forneça máscaras para aquelas populações mais vulneráveis economicamente. E que também, na hora de fazer a aquisição desses equipamentos, que o poder público aí recorra preferencialmente a costureiras e a produtores artesanais, como uma maneira aí de distribuir renda para essas populações mais carentes. E, Nádia, olha, ainda falando da Câmara, que esse projeto de lei foi votado ontem lá, e ontem também teve uma entrevista coletiva com o presidente da Casa, Rodrigo Maia, e ele falou, Nádia, sobre o trabalho do Congresso nesse período de pandemia, também falou aí sobre a retomada dos trabalhos presenciais, e, segundo Rodrigo Maia, em julho, quando iria ocorrer o recesso parlamentar, esse recesso vai ser cancelado e, neste período, segundo ele, deputados e senadores já devem estar trabalhando de forma presencial. Vamos conferir aí a fala de Rodrigo Maia. A minha avaliação é que, no período do recesso, se possível, nós estaremos retomando os trabalhos no Congresso Nacional e ficamos esse período todo em votação remota. Eu acho que o recesso, de alguma forma, já foi, vamos dizer assim, de alguma forma foi atendido nesse período. Ninguém tem condição, até pela necessidade do distanciamento, em julho, a gente ainda vai estar, em algum momento, com um número alto ainda de contaminados pelo vírus. Então, eu acho que a decisão, a ideia do presidente do Congresso foi uma ideia correta, cabe ao Parlamento continuar trabalhando e começar a discussão, como nós vamos fazer nos próximos dias, sobre a data da eleição. O presidente Davi vai constituir um grupo, junto com a Câmara, para que nós possamos discutir a questão da data da eleição, se nós vamos mantê-la no mesmo dia ou se a decisão do Parlamento vai ser modificá-la dentro do próprio mandato, uma outra data. Então, seria o adiamento da eleição sem prorrogação de mandato. Isso eu vi ontem na discussão com os líderes, que é uma posição quase de unanimidade. A maioria dos parlamentares entende que podemos ter o adiamento, mas não devemos ter a prorrogação de nenhum mandato. Está aí, Nádia, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, falando aí sobre a possibilidade de se adiar as eleições. Existem algumas propostas, neste sentido, que estão sendo discutidas. Isso precisa ser feito por meio de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que exige um coro mais elevado, de três quintos dos votos da Câmara e do Senado. Isso é uma votação de dois turnos. No caso da Câmara, são necessários 308 votos. No caso do Senado, 49 votos. E, além disso, Nádia, tem também a questão do tempo, porque as eleições estão marcadas para outubro, é o que determina a Constituição Federal. E, para haver mudança, é preciso correr. Lembrando, viu, Nádia, que o que o presidente da Câmara defende está naquela mesma linha defendida pelo senador Randolfe Rodrigues, que apresentou uma PEC transferindo as eleições de outubro para dezembro, primeiro turno no dia 6, e o segundo no dia 20 de dezembro. E também ela vai na mesma linha do que vem defendendo o ministro Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, e que vai assumir, na próxima semana, o comando do TSE. Quer dizer, durante as eleições, será o ministro Luiz Roberto Barroso que vai estar comandando, então, o pleito, Nádia. E Luiz Roberto Barroso disse que, se for necessário adiar as eleições, que isso não implique na mudança, na ampliação dos mandatos e nem também no adiamento da posse dos novos eleitos. Nádia. Penelon, essa também é uma provocação que chegou ao Congresso a partir da manifestação, a gente mostrou ontem aqui, do senador Marcelo Castro. A gente tinha a primeira manifestação de Elmano Ferrer, que tentou uma prorrogação do mandato dos atuais prefeitos. A receptividade não foi boa. Na segunda-feira, Marcelo Castro fez a proposta de entregar ao TSE o poder de decidir sobre as eleições. Rodrigo Maia deixa claro ontem que o Congresso não abre mão dessa prerrogativa de decidir e chama de novo para o Congresso o poder de decidir. E, pelo que ele disse, a gente já tem um certo consenso de que deve haver, ele falou isso, que a maior parte dos líderes pensa assim, a grande maioria, ele chegou a dizer que quase o consenso, a maior parte pensa em adiar a eleição e sem tocar em mandato. Ou seja, eleição este ano para renovar o mandato dos atuais mandatos que começa um novo mandato em janeiro. Muito bem, vamos esperar para ver, porque o ministro Barroso já quer mesmo que a eleição aconteça este ano, a possibilidade apenas de mudar de data de outubro para dezembro. Vamos ouvir agora, Délio, já volto com você, Délio, um trecho de uma gravação do senador piauiense Ciro Nogueira falando sobre a utilização de leitos de UTI pelo hospital universitário aqui em Teresina. Acabamos de receber a notícia do Ministério da Saúde que vai iniciar o credenciamento dos leitos de UTI do nosso hospital universitário, até atendendo um apelo do governador Welton Dias, do prefeito Firmino Filho, do próprio diretor do hospital para que a gente possa ter a manutenção desses leitos fundamentais para o tratamento da Covid no nosso estado, em especial na cidade de Teresina. São novos 15 leitos de UTI para a nossa capital. Bom, Délio, então nós vamos aí com você em Brasília e ainda falando sobre o coronavírus, o presidente Bolsonaro acabou em tom de deboche falando ontem mais uma vez sobre o protocolo e sobre a hidroxicloroquina. É isso mesmo, Nádio. O presidente Jair Bolsonaro, que é um entusiasta do uso generalizado da cloroquina, ontem mais uma vez ele foi questionado, isso durante uma entrevista para a Rede Nordeste de Rádio, sobre o uso desse medicamento, e o presidente, viu, Nádio, foi infeliz, fez uma piadinha ao comentar sobre a cloroquina. Vamos conferir. Nádia, essa piadinha aí do presidente Jair Bolsonaro foi no dia em que o Brasil aí registrou 1.179 mortes aí por conta do novo coronavírus, a primeira vez que o Brasil supera a marca de mil óbitos e essa piadinha aí certamente não cabia, Nádia. A gente lembra que enquanto a pandemia avança pelo país, o Ministério da Saúde continua sem um titular. Quem está comandando a pasta é o general Eduardo Pazuello, que vem comandando interinamente. Nádia. Obrigada pelas informações de Brasília. Agora eu quero fazer aqui uma ponderação, porque às vezes a gente vê isso como um circo de horrores, Fenelon, porque não se pode realmente, no meio de uma pandemia, politizar, né? À medida em que o presidente também fala desse jeito, né? Com essa brincadeira que ele colocou ontem, quem é de direita toma hidroxicloroquina, quem é de esquerda toma tubaína, isso realmente diante de uma pandemia de tantas mortes, a gente fica até desconfortável em ouvir um tom assim. Do outro lado, o ex-presidente Lula também foi bastante infeliz numa colocação que ele fez ontem, um áudio que já está sendo divulgado, em que ele diz que, ainda bem, ele foi bem enfático até, ainda bem que a natureza inventou ou criou, surgiu aí com o novo coronavírus, porque só assim o mundo inteiro está sabendo como é importante a manutenção do Estado. Ou seja, nesse momento de crise especialmente econômica, é o Estado que está socorrendo. E aí ele se referia aos pontos de posições favoráveis às privatizações, né? Então, também não foi feliz o ex-presidente Lula. E a gente nem quer ficar tocando de política, né? A gente quer saber da crise da saúde pública que está instalada no nosso país. É, tem uma coisa mais importante, posta que eu, você falou no início, o Délio repetiu agora, mais de 1.100 casos, mais de 1.100 mortes no dia. Isso, sim, deve ser a discussão. Passa por divergências? Passa. Inclusive divergências científicas. Cada um tem argumento científico contra ou a favor. Mas a politização realmente não é o melhor caminho.